O Tinoco acabou de cantar a moda do Chico Mineiro. Ele e o irmão Tunico, que morreu há quatro anos, fizeram história na música sertaneja brasileira. Foi a primeira dupla sertaneja que surgiu no país. Eles cantaram mais de 60 anos juntos. E este ano, o Tinoco vai fazer uma homenagem a Tunico. Ele está gravando dois discos, fazendo as duas vozes da dupla. Tinoco, como é que foi a infância de vocês? A infância de Tunico e Tinoco foi, assim, muito bom. Como irmão, amizade, se dando bem, sempre se dando bem. E cantar, desde que me conheço por gente, eu tinha três, quatro anos, Tunico com sete, oito anos, nós já cantávamos juntos, os dois, lá nas fazendas. Quantos irmãos que eram? Somos nove irmãos. E só vocês dois que cantavam? Só os dois cantavam. E pai e mãe também nunca cantaram, né? Os avós, sim, tocavam sanfona, tocavam em baile também. Agora, cantar só eu com o Tunico. Interessante que muitos perguntam, quem deu a mão para vocês começar a carreira? Eu falo que foi Deus. Porque, quando a gente morava, não tinha... Onde que era? São Manuel, né? Interior de São Paulo. Do Ticatu, é, mas era no Sertão, não tinha... Então, a gente não escutava rádio, não tinha jornal. E nós já fazíamos as músicas que a gente via lá na fazenda, né? O costume da fazenda. Então, nós fazíamos as músicas do que nós entendíamos lá. Por exemplo, aquela... Abra a porta ou a janela, venha ver quem é que eu sou. É uma cana verde que nós cantávamos quando era criança lá, em São Manuel. Abra a porta ou a janela, venha ver quem é que eu sou. Como é que era essa fazenda? Os seus pais viviam lá? Como que era? Os pais, ele vivia, era colono, né? Colono, quer dizer, tem a obrigação, assim, de cuidar de... Por exemplo, a nossa família era a mais grandinha, 10 mil pés de café. Um casar toca 5 mil pés, né? 5 mil pés, tocava, né? Agora, teve um desastre grande na família de Tunic-Tinoco, porque na época, há 70 anos atrás, quando o pai ficava doente na fazenda, o patrão despachava a família e ponhava a outra família para tocar o café e nossa família foi... Aconteceu isso daí. Não é porque o patrão não queria mais a família, é que não tinha médico, não tinha recurso. Então, tinha que mandar aquela família embora e pôr outra para trabalhar. E ali que foi o aperto da família Tunic-Tinoco, o pai de cama, há muitos anos. E aí vocês já estavam cantando? Cantando. E vocês cantavam aonde? Não, aí quando era pequeno, cantava em casa, na porta da casa, quando passava os trabalhadores, que vinha da roça de tarde, então... E vocês tinham viola? Não, não tinha. Depois, quando crescemos mais, mudamos de fazenda, aí a primeira viola, nós não tinha dinheiro, nós troquemos com quatro frangos. Era o preço da viola, né? E um cavaquinho, que a minha mão era pequenininha, então tinha que tocar num cavaquinho. Aprendemos a tocar, compor e cantar sozinho. Então, sempre eu repito essa palavra. E sem nunca perder o sotaque caipira, né? Ah, barbaridade. Então, a gente, o que a mãe ensinou nós falar de pequeno, a gente fala até hoje, né? Depois, quando vocês já estavam maiores, vocês cantavam aonde? Em toda festa, era convidado para tocar, né? Qual foi a primeira música que vocês tocaram juntos, assim, para um público numa festa, você lembra? Em público foi... La Parecidinha de São Manuel, né? Qual era a música? Era uma música que nós fazíamos serenata com ela. Você lembra? Eu lembro. Adeus dela, engraçada morena, Bela virgem deste sonho meu, Eu parto sorrindo e cantando. Aí já não lembro mais. Então, era uma varcinha que nós cantávamos fazendo serenata na Colônia. E depois cantamos mais a música. Por exemplo, essa Abra a Porta e a Janela. Então, ela era assim... Sanfonar 48, tá querendo alguma coisa? Eu souber pela notícia que o homem casado cede raposa. Quando chegamos em São Paulo para gravar, fomos impedidos de gravar. Falamos, não, mas de jeito nenhum. Então, nós trocamos a letra. Que ano que era isso, mais ou menos? É a década de 40. E nos anos 40, essas músicas sertanejas, as letras, elas sempre contavam alguma história? Todas elas, todas, até hoje. Lá no Ribeirão Uma linda cavouca E um cavalo vão São numa viola Alega a solidão Este é o Brasil do amor Este é o meu centro Você sabe quantas músicas Tonico e Tinoco cantaram juntos? Mais ou menos, estamos fazendo um balanço, mais de 1500 músicas gravadas, Tonico e Tinoco. E todas elas com boas mensagens, todas, todas. A história do Chico Mineiro mesmo, qual que é a história? A história foi um porteiro da Rádio Difusora na década de 40. Ele, aquele tempo, nas padarias vinha o pão embrulhado, hoje tem saquinho, né? Então ele rasgou um pedacinho e escreveu dois irmãos que se apartaram em Minas Gerais Um ficou em Minas, que foi o Chico Mineiro E outro irmão foi pra Goiás e ficou rico Teve uma boiada, assim, um fazendeiro E contratou, daí muitos anos, um moço que ele gostava muito e cantava junto Que é o Chico Mineiro E só depois que mataram o Chico Mineiro que ele viu nos documentos que eram dois irmãos O Patrão e o Chico Mineiro Aí virou música Virou música E eu fui lá, convite do governo lá de Goiás Eu com a minha mulher, a Nadir, que ela compõe junto comigo também E fomos lá ver o local onde aconteceu essa tragédia Que é matar o Chico Mineiro numa festa do Divino lá Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Também foi o Capatai Como é que foi chegar em São Paulo e gravar a primeira música? Aí é outra história Aí foi um perereco Porque Tomico Tinoco Nós estávamos acostumados a cantar sem microfone Sem microfone E aí a primeira música que nós fomos gravar na Continental Que hoje não existe mais essa gravadora A primeira cantamos saiu bem A segunda era Sertão do Laranjinha Então ela é bem alta Diz assim Nooo, Sertão do Laranjinha Nesse no, o microfone que estourou E tinha outro microfone? Não, era um só Tinha que vir do Rio Do Rio de Janeiro Aí quando estourou E também o diretor gravava O diretor contratava O diretor divulgava Era só um diretor que tinha E um técnico Então ele falou assim pro diretor Que estava gravando na técnica Eu falei Estourou Falei Eu não escutei estourar aqui Nada Aí ele deu a volta Pra vir Que nós estamos aqui Falei pro Tunico Acho que ele não gostou da moda Aí ele chegou assim E nós assim Vamos cantar Tu na p*** Esse nome Na cara Com o dedo assim Eu quis avançar nele Aí o Tunico falou Não, senão eu não venço Deixa eu me xingar Abriu a porta Expulsou nós da gravadora Aí não gravaram Não, imagina Saímos humilhados de lá Aí fomos no teatro municipal Descobri que tinha um Maestro aposentado Eles davam uma aula de canto De graça, né Aí a gente estudou Música, o canto Também do cama-voz E o Vicente Celestino Gravava nessa época Nessa gravadora Só que o microfone Aqui atrás E era o que? Era LP? Não, era 78 rotação Bem diferente dessa mesa aqui Não tinha mesa não Era um canal só O que você acha de ver Tudo isso de botão? Ah, isso aqui é um progresso Você vê Aqui tem que ter qualidade Porque ela ajuda Agora se a pessoa for desafinado Então sai desafinado Mas recurso tem bastante E daí afinal quando vocês conseguiram gravar Qual foi a primeira música gravada? Aí nós gravamos em vez de me agradecer Que nem de fazer um agradecimento De voltar a gravar, né É Então toca Qual é a primeira música que vocês gravaram? Em vez de me agradecer Cabocla pra lhe agradar Já cumpri o meu dever Fiz o que podia ter mais Do que devia fazer Cabocla pra lhe agradar Já cumpri o meu dever Fiz o que podia ter mais Do que devia fazer Só pra ver se conseguia Ser amado por você Vão ser Vão ser Há cinquenta e tantos anos atrás Mais, né Década de quarenta A gente falava em ser Na roça E trouxemos Vão ser também pra cidade, né Como é que funciona Uma dupla caipira? Quem que faz? Qual voz? A dupla caipira Assim é um dom de Deus Por exemplo Eu faço a primeira Primeira voz Primeira voz Essa voz é do Tunico O filho é do Tunico A segunda Neste verso tão singelo Minha bela, meu amor A minha agora Neste verso tão singelo Minha bela, meu amor Então tem a primeira voz E a segunda voz E a segunda voz Qual que é a diferença De uma pra outra Na dupla? Não, a dupla Então um faz a primeira Outra segunda E ela sai bonita Sai um dueto A primeira é mais aguda A primeira é mais aguda E a segunda Que enfeita a primeira Muitas duplas sertanejas São formadas por irmãos O fato de serem irmãos Isso ajuda na hora De formar a dupla? Entre irmãos Sempre combina mais Porque as duplas São duas pessoas Em um motivo só Quer dizer Vamos dizer É um número só Cantando Mas tem que dividir Quando entra a parte comercial 50% cada um É Aí é que as duplas Não conseguem mais Se manter Porque um acha Que canta mais alto Outro porque é mais bonito Outro porque é mais falante Então briga muito as duplas Menos irmão Irmão É mesmo? E agora com o Tunico Nunca brigamos Nunca, nunca Quem é que escrevia mais as músicas? Mais era o Tunico Porque eu era a parte comercial E o Tunico que escrevia Então Mas depois eu Passei a escrever junto com a Nadir E aí nós Descansemos um pouco o Tunico Ele já não vinha bem de saúde Então os dois escrevem Eu tenho mais facilidade De pôr as toadas Que é a música, né? E ele tinha mais facilidade de escrever Que ele tinha mais tempo Cabeça fresca E qual foi o show que vocês mais gostaram de fazer? Olha, show não tenho mais Você imagina que nós cantamos Cinquenta anos Eu com o Tunico Cinquenta anos assim De segunda a segunda Cantando um, dois, até três show por dia Então se faz conta Cinquenta anos cantando Dois, três show por dia Quantos show que não dá, né? Não dá nem pra saber qual foi o melhor Não dá, não dá Todo ele Agora tem muita história Eu vou escrever um livro Que eu lembro Desde o primeiro show Até hoje eu lembro Aí tem muita coisa pra contar Qual história você gosta mais? Não, é os acontecimentos É nua e crua Quer dizer, o que aconteceu Tem muitas histórias Que agora não me vem muito na cabeça Mas, por exemplo Nós fomos Contar uma do Paraná Isso foi na década de cinquenta Mais ou menos Não tinha estrada Então tinha que ir com carro Com corrente Levava dois dias, uma noite Ou duas noites e um dia Pra chegar no Paraná, né? Isso foi na década de cinquenta Mais ou menos Não tinha estrada Então tinha que ir com carro Com corrente Levava dois dias, uma noite Ou duas noites e um dia Pra chegar no Paraná, né? Então chegamos lá Porque esse homem veio Dono do circo Contratado Nictinoco Palito branco Bem vestido Cinco dos três Circo Três irmãos Falei Puxa, deve ser Esse um dos irmãos Vamos Marcar uma data lá Já que chegamos Em Londrina Aquele tempo Só tinha real Um aviãozinho Que levava oito pessoas Era um avião grande Oito pessoas Era só o tunico E a ziola, né? Então De Londrina Eu vi um homem Com um braço só Falei Coitado Esse homem acho que Vara aqui Então Foi pra dar um esmola Pra ele Falei Eu vim buscar vocês Falei Nossa O homem com um braço só Estrada de terra Você imagina Ele ia dirigir? Dirigindo E Aí ele contou a história Que ele era caminhoneiro Esse braço Fora da janela Cortou o braço Arrancaro, né? Ele com um braço só E fumando ainda E conversando com o tunico No banco de trás Olha, eu vi a morte Mirvei Até chegar na cidade Ele virou música? Não Não virou Porque o susto Foi muito grande Então A gente tem passagens Assim Que vou pôr em livro Que é muita passagem O meu sertão Não posso esquecer Como ele na madrugada Tentou de amanhecer Vocês também fizeram filmes Cinema Como é que foi essa experiência? Fizemos sete filmes Oito filmes Que fizemos o último Navalha na Carne, né? Então também foi um comércio Muito ruim Que o artista Ele tem uma ilusão É muito bom Para fazer a propaganda Para o artista Mas para ganhar dinheiro Você está morando agora Em São Paulo Mas tem voltado bastante Para o interior? Ah, eu não saio do interior É Eu estou assim Agora os filhos Tudo casado Tenho neto Bisneto, né? Então eu estou só eu Com a mulher Num apartamento grande Estamos com a intenção De morar Ali por São Manoel Botucatu Pra Tânia Que é a minha terra Agora também O que tem de bom lá no sertão? No sertão tem o sossego E para você criar a família Não é o meu caso Mas é muito melhor Quem adire morar no sertão Na roça Que hoje também Está muito facilitada a roça Não tem mais aquela vida Que eu teve há 60 anos atrás, né? Na roça Hoje está tudo moderno Em vez de carro de boi Tem uma picape lá Pra você E fazer as compras, né? Então A televisão Dentro de casa Na roça E Trabalhando Falar nisso Eu estou Assim Futuramente A gente Agora a gente está dando Essas músicas Muito alegres Mensagens Eu quero ver se eu Vou me encaixar Num Com o governador E fazer também Um núcleo Em vez de fazer colónia Na roça Núcleo Você pode fazer Escola Farmácia Trazer a lei Dentro da roça Para melhorar as condições Para melhorar Melhorar mais ainda O que você acha Da música sertaneja Nos dias de hoje? Olha A atual também Ela acompanha O mundo Porque o mundo Hoje está sem gosto Não é só música Você vê pessoa Hoje De chinelo De dedo Vai para a cidade Quer dizer Está bem à vontade Assim a música Sertaneja E não é só Sertaneja Tem outra Música Popular Também Não tem mais Aquelas mensagens Que devia ter Então mudou O mundo mudou E qual foi o primeiro Programa de televisão Que vocês participaram? Quando a televisão Tupi veio para o Brasil Tunico Tinoco Também tomou parte Do primeiro programa E Interessante Que nós tinha que Cantar Para uma moça Na janela Que era o Cenário Mas demorou Tanto Para começar Eu e Tunico Sentamos Num Parecia Era um Assim Um cenário Bem de roça E tinha um toco Assim Eu falei para o Tunico Vamos descansar Aqui sentamos Um toco preto E era pintado E nós de carça branca Quando ele falou Já ficamos em pé Olhando assim A câmera pegou A carça Aquela roda preta Atrás E a turma rindo Uma música Sentimentar Falei Ué Aí quando terminou Eu falei Passa a mão atrás E passei Perdei uma carça No primeiro programa E era o vivo o programa O vivo o programa Lá no Sumaré Na dupla sertaneja Como é que é a escolha Da roupa? Tunico e tinoco Foi assim Um manequim Das duplas Nós escolhíamos a roupa E todos acompanhavam A nossa roupa Mas como que era? Que tipo de roupa Você gostava? Ou gosta Atrás? Não Bem No começo Não tinha muita opção Mas depois que foi vindo Assim O progresso Na roupa também A gente sempre procurou Bem colorido Bem arrumadinho As carças Bem passadinhas E sempre tendo A mulher da gente Tomando conta Dessa parte Que é muito bom Que o homem não serve Nem pra pregar um botão E vocês usavam roupa Igual ou não? Igual Até muitos anos atrás Depois não Depois mudou tudo Cada um era cada um Agora show Num show Qual que é a melhor parte De um show? O show Por exemplo Não Cada show é um show Que nem a gravação Dos programas Cada show é um show Por exemplo Você é num teatro Sentado Você tem que fazer um show E ir contando História Pra turma rir Pra sentimental Agora quando é Assim Feira de agropecuário Tudo em pé Então você tem que cantar Essa música Que nem Moreninha Linda Baile na roça Que a juventude Canta e pula Toca Moreninha Linda Moreninha Linda Essa Moreninha Linda Tem mais de 50 anos E é linda ainda Moreninha Linda Como eu bem querer É triste a saudade Longe de você Moreninha Linda Como eu bem querer É triste a saudade Longe de você Tinoco, como é esse projeto De fazer um disco Cantando a sua voz E imitando a voz do Tunico? Enquanto eu tiver força Pra cantar E eles terem Força pro material Nós vamos Gravando todo o nosso repertório Que o Tunico Deixou comigo Então é Você vê mais de 1500 músicas gravadas Não seria toda Mas o que eu puder gravar Vou levar nesse Em algum momento da sua vida Você imaginou que fosse possível Gravar um disco Fazendo a sua voz Imitando a voz do irmão? Não Nunca, nunca 60 anos com o Tunico Sempre ele fazendo a segunda E eu a primeira O que você acha dessa tecnologia Que permite isso? Eu acho que é a técnica E também é o Tunico lá em cima Que deu assim A partida pra mim E dá pra gente mostrar Alguma coisa aqui Por exemplo Porque já está gravando O disco na gravadora Está aqui mesmo Quando nós estamos mostrando Aqui Primeiro vamos mostrar A sua voz A minha voz A voz do Tinoco Você Aqui, né? Você gravando a sua voz Fizemos a última viagem Aqui é do Tunico Foi lá pro sertão Aí os dois juntos Então peraí Vamos ver de novo Essa é do Tunico Você fazendo a voz do Tunico Vamos ver Também foi o capatai Aperta os dois agora Agora é a sua Agora vamos ver como fica os dois juntos Você gravando as duas Onde nós passemos a noite Num mar festado divino Tinoco, muito obrigada Pela sua entrevista Nada E pra terminar Queria pedir pra você tocar Mais uma música Eu já sei que uma hora Você vai gostar Aquela Adeus Mariana Nascida na cidade Me criei na cela Com minha Mariana Moça lá de fora Um dia estranhei O carinho dela Disse adeus Mariana Que eu já vou me embora E vamos embora Com todo o agrado Muito obrigado também Obrigada você Obrigada você Obrigada você